E olha só essa história que eu te conto agora. Um morador de Auriflama procurou a polícia civil de Arasatuba afirmando ser o dono do cofre encontrado com quase 36 mil reais por catadores de materiais recicláveis na Acrepon. Tá lembrado dessa história? De acordo com a polícia, o homem entregou uma chave e ele afirma ser ali a chave pra abrir o cofre onde o dinheiro foi encontrado, viu? Ele disse que foi vítima de um roubo em 2018 e na época os criminosos levaram o cofre da casa onde ele morava. Só pra gente relembrar a história, esse cofre aí que a gente tá vendo, ele foi encontrado por um catador da Acrepon, né? Um catador de 63 anos, após ser descartado pela polícia civil e entregue a associação pra virar sucata. Então a polícia recebeu esse material, fez ali a vistoria e depois levou pra sucata. O detalhe que tinha ali é um fundo falso. Os profissionais usariam esse cofre aí pra poder servir de apoio pra um tanque de água, gente. Quando eles realmente perceberam que o fundo falso escondia uma grana. O objeto e o dinheiro foram devolvidos pra polícia civil que começou a investigar aí quem é o dono desse cofre. Segundo o delegado responsável, o possível proprietário identificou o cofre após assistir e ler reportagens na imprensa, aqui no SBT, nos portais de notícias e tudo mais, onde mostravam imagens e fotos do cofre como eu te mostrei agora. Agora, qual é o próximo passo? A perícia vai confirmar se realmente a chave é ou não desse tal cofre.